Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinhando com Mami. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bolo de fubá com goiabada. Acrescente no liquidificador os ovos, o óleo, o leite, o açúcar, e o fubá. Tampe e bata essa mistura por dois minutos. Vamos lá? Prontinho! Prontinho, em uma tigela acrescente a farinha de trigo e o batido do liquidificador. Misture... Misture... E aí? E aí? E aí? Acrescente o fermento em pó e misture mais um pouquinho. Olha que massa linda que fica. Coloque a massa em uma forma untada e enfarinhada. Acerta direitinho. Agora eu vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus de 40 a 45 minutos ou até vocês colocarem o palitinho e ele sair limpo. Assim que o nosso bolo estiver assado eu volto aqui com vocês. Nosso bolo já assou, olha que lindo que ele fica. Agora eu vou fazer a calda de goiabada com vocês. Em uma panela acrescente a goiabada picada. E a água. Ligue o fogo. E agora eu vou ficar aqui mexendo até desmanchar toda essa goiabada. Olha que rapidinho pessoal. Já dissolveu toda a goiabada. Vou mostrar aqui para vocês. Desligue o fogo. Coloque a calda de goiabada por cima do bolo ainda quente. Acerta direitinho. Agora eu vou deixar esfriar um pouquinho e já volto para cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. E aí 1 2 2 3 Vou cortar um pedacinho Olha isso, que delícia! Olha como fica bem fofinha essa massa Mais um pedacinho Hummm Obrigada pela companhia, já deixe o seu like Se inscreva no canal se vocês ainda não forem inscritos Compartilhem o vídeo com seus amigos nas redes sociais E ativem o sininho, assim você não perderá o meu próximo vídeo Beijos! E ativem o sininho